Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Cesar Ramos da Extravox. Como funciona um regime comunista? Vocês estão vendo aí na capa do vídeo quem são os traidores, como é que é a evolução do comunismo. Quem quiser saber mais, entender isso, vou deixar na descrição aqui, leiam esse livro aqui, ou vejam o filme, de George Orwell. É uma fábula chamada A Revolução dos Bichos. Então, se trata de uma revolução socialista, um país fictício, nem tão fictício assim, onde todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Esse é um dos lemas que tem nessa revolução. É uma sátira da revolução socialista russa e de todos os autoritarismos do leste europeu, lá na década de 40. Esse livro foi escrito em 1945. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. No último vídeo que eu gravei não ficou bom, o som ficou horrível, mas eu tentei falar sobre isso. E agora eu volto a reforçar isso que eu disse. Lula gravou uma entrevista ontem, ou depois da eleição, que dizia assim que ele estava muito feliz por ter eleito, conseguido eleger um ministro comunista para botar no STF, na Suprema Corte, que ele achava isso uma maravilha. De fato, os comunistas tomaram conta, aparelharam o Estado, e foi uma eleição, uma indicação fajuta de 47 a 31. Significa que nós temos 47 senadores antipatriotas contra o povo, comunistas, corruptos, 47, e 31 que estão lá lutando pela defesa da população, do Estado de Direito, do povo, da pátria, 31 senadores. Então, nem tudo está perdido. Nós temos ali quase um terço do parlamento que ainda está, de alguma maneira, pensando, se lembrando que foram eleitos pelo povo e estão lá para defender os interesses do povo. Coisa que nunca funcionou. Então, meus amigos, eu só quero relatar, reforçar para vocês, que eu falei no vídeo de ontem, que a gravação não ficou boa, os vários motivos que levaram o sistema a colocar o Flávio Dino, comunista, que será agora o maior ditador do Brasil. Ele vai ser o homem número um, depois tem o número dois, e aí toda a corte vai acompanhar. Mas ele é o homem que foi colocado lá, escolhido a dedo. Então, o que ele defende? Ele sempre deixou isso claro, está nas entrevistas dele, tudo que ele escreveu, tudo que ele disse, nas ameaças que ele fez, botar o dedo na cara do senador, do povo, enfim. Ele defende a regulamentação da internet, que é um antigo sonho do PT, para conter, entre muitas aspas, o discurso de ódio, esse discurso que eles chamam de antidemocrático. E outro objetivo, ele é um dos principais apoiadores daquela lei, da lei das fake news, que limita a liberdade de expressão das redes sociais, e até mesmo na imprensa. Segundo, o terceiro ministro, ele, como ministro, ele sempre cerceou a opinião das big techs, principalmente do Google, a respeito das fake news, e com ameaças e multas, etc. Também ameaçou as big techs, para que mudassem seus termos de uso, porque ele disse que, bom, para todos os efeitos, quem manda é ele e pronto. Ele declarou que o tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil e foi sepultado, entre aspas. Na verdade, a liberdade de expressão, ela sempre foi limitada, porque o nosso Código Penal não permite que a pessoa ameace alguém, que a pessoa cometa difamação, calúnia, injúria. Então, quando a pessoa extrapola na sua expressão, ela é responsabilizada pelo Código Penal. Então, isso aí é uma limitação. Agora, nos comunistas, é muito pior, que você, além de não poder se expressar, você vai ser proibido, vai ter uma censura prévia. Antes de falar, você já está censurado. Ele disse mais, ele disse que o processo eleitoral de 2022 foi uma referência. E depois eu vou mostrar para vocês esse livrinho aqui, que não foi referência coisíssima nenhuma. Vocês sabem disso. Ele bloqueia os jornalistas e parlamentares de oposição nas suas redes sociais. Ele não quer conversa com conservador, com direita. Ele não quer conversa. Todo mundo, para ele, é fascista, golpista, tem que ser exterminado. Então, ele afirma ser um comunista, graças a Deus. Uma ideologia que é contrária a toda liberdade de expressão, é contra tudo o que é conservador, tudo o que é direita, tudo o que é ético, moral, ele é contra. E ele, nos atos do dia 8, onde muitos inocentes acabaram presos, ele consumiu com as imagens, não deu bola para a CPI, não compareceu nas audiências lá no parlamento, mandou o parlamento às favas e todo mundo beijou os pés dele. Prendeu inocentes com aquele cinismo, aquela covardia, aquela truculência peculiar dele, mas tudo bem. Tem livre acesso à comunidade do tráfico, no Rio de Janeiro principalmente, entra numa favela sem precisar de escolta, recebeu várias vezes pessoas do tráfico lá no Ministério da Justiça em Brasília. E quando ele foi governador do Maranhão, todo mundo sabe o que aconteceu lá. Além dos respiradores, aqueles que nunca foram recebidos, milhões que foram gastos, o Maranhão é um dos países mais pobres do Brasil, mais atrasado, e o povo está com o IDH lá embaixo. E a pior parte dele é ser esse seguidor ferreiro, do Karl Marx, do Lenin, do Stalin, dessas ideologias que não deram certo em lugar nenhum do mundo e vão terminar com o Brasil e terminar com o povo brasileiro. A sua gestão como ministro da Justiça foi um desastre, a violência disparou no Brasil, não se fez mais nada de bem para a população, a não ser desarmar o cidadão de bem. Isso eles lutaram muito para conseguir. E alguém como ele, que é contra as manifestações do povo na rua, não gosta muito de liberdade, não gosta muito de democracia, já foi claro tudo o que ele disse. Então, como ministro agora, queridinho do Lula, o que ele vai fazer? Ele vai recrudescer, ele vai agravar ainda mais o ativismo judicial, a perseguição aos conservadores do país, a tentativa de prender líderes como Bolsonaro e outros aí. Esse camarada que está abraçando ele aí na capa, esse vai ser o primeiro, porque o comunismo é assim, os primeiros a serem ir para o paredão são aqueles que estão mais perto do poder e são considerados suspeitos ou traidores, ou não tem ainda toda a confiança do partido. Então, pessoal, se você quer saber mais sobre isso, não posso me estender, vocês leiam esse relatório aqui, esse relatório aqui, que eles chamaram de O Mesário Pianista, ele foi feito pela Comissão Cidadã de Inquérito Permanente, CICIP. O auditor é o João Batista Guimarães, e ele e mais mil pessoas lá de Minas Gerais. O João Batista é lá de São João do Rei, Minas Gerais. Então, ele criou esse relatório, que tem 30 páginas, é um livrinho que está em PDF. Vou deixar o link aqui, quem quiser adquirir esse livrinho, só dá um auxílio, um pix para ele de R$20, e ele manda para você esse PDF aqui, que explica tudo o que aconteceu nas eleições de 2022, no segundo turno, e o problema do 8 de janeiro está todo aqui explicadinho, que as pessoas ficaram descontentes com o resultado, a falta de transparência, e foram às ruas, e foram pedir socorro para quem? Para as Forças Armadas, que são aparelhadas, que são o braço direito do ditador, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, eu acho engraçado que o povo parece que não estuda, parece que não lê, e eu tenho quase mil vídeos no meu canal, peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos da Cravox, por favor, é muito importante, vejam meus vídeos, vejam o filme que eu vou deixar aqui para vocês, vejam os livros que eu tenho lá, são, acho que mais de mil livros que eu já indiquei, muitos deles estão de graça na internet, para as pessoas se atualizarem, e refletirem, pensarem, que nós estamos num beco sem saída, e nós temos que achar uma solução, e solução existe, basta não colaborar com a ditadura. Quem não colabora, das diversas maneiras que eu vou explicar ali, vai levar uma vida feliz, porque eu duvido que se todo mundo virar as costas para esse tipo de coisa que estão fazendo conosco, se as coisas não vão mudar. Nós não podemos depender do parlamento, parlamento vocês viram aí, 47 é 31, e é daí para pior. Deputados nós temos lá, 50 deputados que são ferrenhos, lutadores em defesa da liberdade, da democracia, e o resto é tudo comprado, é tudo venal. Para isso são liberados milhões, bilhões de dinheiro em emendas parlamentares, para comprar essa gente, para essa gente seguir sempre massacrando o povo brasileiro, o povo de bem, o povo que estuda, o povo que trabalha, o povo que é conservador, que é católico, que preserva a família, que preserva a liberdade, que preserva a democracia. Muito obrigado pessoal, se inscrevam no canal, e até mais.